Forró, forró, moleques piragões Entre no clima, escute o batido, anda tocando no Brasil, em toda a região Distrito, fevereiro, biaú e maranhão, tocando meu forró, a nova sensação Entre no clima, escute o batido, anda tocando no Brasil, em toda a região Distrito, fevereiro, biaú e maranhão, tocando meu forró, a nova sensação Mato Grosso, tocando a galera é demais Mas não posso me esquecer, o estado de Goiás É só forró, meu irmão, cheira junto, vamos curtir Eu passei lá na writing, meu CD tá estourado Olha, olha, olha zungada Firigueta, meu soltinho, olha só o rebolado Olha, olha, olha zungada Eu passei lá na revenue, meu CD tá estourado Olha, olha, olha zungada Firigueta, meu soltinho, olha só o rebolado Olha, olha, olha zungada Valeu, valeu, valeu muçada Em todos os paredão, toca meu forró Nos carros de sol, valeu, valeu, valeu moçada E bota pra moer, toca meu swing até o dia amanhecer Valeu, valeu, valeu moçada Em todos os paredão, toca meu forró Nos carros de sol, valeu, valeu, valeu moçada E bota pra moer, toca meu swing até o dia amanhecer Entre no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Vestido federal, piauí e maranhão Tocando meu forró, a nova sensação Entre no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Vestido federal, piauí e maranhão Tocando meu forró, a nova sensação Mato Grosso, cantiza a galera demais Mas não posso me esquecer O estado de Goiás É só forró, meu irmão Chega, João, vamos curtir Eu passei lá na Bahia, o CD tá estourado Olha, olha, olha O seu enganado, a perigueta, o meu sol tem Olha só o remolado Olha, olha, olha o seu enganado Eu passei lá na Bahia, o CD tá estourado Olha, olha, olha o seu enganado A perigueta, o meu sol tem Olha só o remolado Olha, olha, olha o seu enganado Valeu, 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 valeu , moçada Em tos faredão Toca meu forró Música whose age Valeu, 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 moçada E bota pa moê Toca meu swing até o dia em anexe Will have, valeu, valeu Moçada Em tos faredão Toca meu forró Música which show Valeu, 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 moçada E bota pa moe Toca meu swing até o dia em anexe Forró, forró, moleques piradões Me liga aí, o piradão chegou, pra mexer com você Mais uma jornada, como essa rapaziada Se liga na pegada, eu trouxe pra você Mais uma jornada, como essa rapaziada Se liga na pegada, eu trouxe pra você Agora dança e dança, dança e dança Vem metendo assim, remolando e vem pra mim Nesse pancadão que sacode a multidão Agora dança e dança, dança e dança Vem metendo assim, remolando e vem pra mim Nesse pancadão que sacode a multidão Se liga aí O piratão chegou Pra mexer com você Mais uma jornada Como essa rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Mais uma jornada Como essa rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Agora dança, 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 dança Vem metendo assim, remolando e vem pra mim Nesse pancadão que sacode a multidão Agora dança, 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 dança Vem metendo assim, remolando e vem pra mim Nesse pancadão que sacode a multidão Forró, forró, moleque inspirador Sustenta o patatão, irmão É, pega o frego de volta Pegou o Roma e chegou Eu tô daquele jeito Eu tô daquele jeito, curtindo tudo Tudo com a galera da rua Posse e gulitão Chão, os amigos, não fiquem fora Cá pra dentro, cola e norte É só chegar Porque hoje tô patão Catinha do meu lado O som já tá ligado O fevo tá bombando E a galera tá chegando Whisky, Red Bull Cê veja tá brincando Tá tudo preparado Pra curtir o meu fevo Catinha do meu lado O som já tá ligado O fevo tá bombando E a galera tá chegando Whisky, Red Bull Cê veja tá brincando Tá tudo preparado Pra curtir o meu fevo Frevo, frevo Eu tô curtindo o meu fevo Com a galera Frevo, frevo Tá tudo preparado E te espera Frevo, frevo Eu tô curtindo o meu fevo Com a galera Frevo, frevo Tá tudo preparado E te espera Eu tô daquele jeito Curtindo tudo Tudo com a galera Da rua segura e tão chão Os amigos não fiquem fora Cá pra dentro, cola e norte É só chegar Porque hoje tô patão Eu tô daquele jeito Curtindo tudo Tudo com a galera Da rua segura e tão chão Os amigos não fiquem fora Cá pra dentro, cola e norte É só chegar Porque hoje tô patão Catinha do meu lado O som já tá ligado O fevo tá bombando E a galera tá chegando Whisky, Red Bull Cê veja tá brincando Tá tudo preparado Pra curtir o meu fevo Catinha do meu lado O som já tá ligado O ferro tá bombando E a galera tá chegando Whisky, Red Bull Cê veja tá brincando Tá tudo preparado Pra curtir o meu frevo Frevo, frevo Eu tô curtindo o meu frevo Vão lá galera Frevo, frevo Tá tudo preparado E te espera Frevo, frevo Eu tô curtindo o meu frevo Vão lá galera Frevo, frevo Tá tudo preparado E te espera Forró, forró Moleque inspiradores A moçada é só filé Pipoca, negão Piradão Chegou fim de semana Hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada Chega de trabalhar Hoje vou me divertir Eu sofro na balada Olha, chegou fim de semana Hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada Chega de trabalhar Hoje vou me divertir Eu sofro na balada Quando eu chego na balada O garçom é meu parceiro Desce o copo de uísque Que eu estou no rimanteiro Eu vou encher a cara Até perder a minha voz É só filé É só filé O meu camarote Tá cheio de mulher Tá só filé Tá pior que a vaiana Ela não sai do meu pé É só filé O meu camarote Tá cheio de mulher É só filé Tá pior que a vaiana Ela não sai do meu pé Chegou fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com mulherada, chega de trabalhar Hoje vou me divertir Eu solto na balada Olha, chegou fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com mulherada, chega de trabalhar Hoje vou me divertir Eu solto na balada Quando eu chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce o copo de risco que eu estou no demanteio Eu vou encher a cara até perder a minha voz O pirado do forró É só o filé, é só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que Havaiana, ela não sai do meu pé Tá só o filé, tá só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que Havaiana, ela não sai do meu pé É só o filé, tá só o filé, tá só o filé Piradão Novo só, meu irmão E na balada hoje tem Piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ E abre o paredão Os mandos e a mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem Piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ E abre o paredão Os mandos e a mina tá curtindo o batidão Na cidade grande e na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todas as tribos essa batida é aceitada Se você quer curtir, forró do bom Bola e nóis, aprecia o nosso som Se você quer curtir, forró do bom Bola e nóis, aprecia o nosso som E na balada hoje tem Piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ E abre o paredão Os mandos e a mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem Piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ E abre o paredão Os mandos e a mina tá curtindo o batidão Estúdio Tropical Meus É o nome E na balada hoje tem Piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ E abre o paredão Os mandos e a mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem Piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ E abre o paredão Os mandos e a mina tá curtindo o batidão Na cidade grande e na periferia Essa batida bate, bate e contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todas as tribos essa batida é aceitada Se você quer curtir, forró do pão Rola em nós, aprecio o nosso som Se você quer curtir, forró do pão Rola em nós, aprecio o nosso som E na balada hoje tem Piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ E abre o paredão Os mandos e a mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem Piradão E a galera quer curtir com o nóis E só o som DJ E abre o paredão Os mandos e a mina tá curtindo o batidão Vamos, mano! O churreiro do piradão Sensação no momento Pipota, negão Nós estamos na humildade No talento, meu patrão Demorou, mas chegou O borego do ceclado da raiz Nós estamos na luta Na humildade No talento E o sucesso É questão de tempo Nós estamos na luta Na humildade No talento E o sucesso É questão de tempo Você que falou Nós não era nada Tá curtindo o meu som Dançando minha pisada Você que falou Que nós não era nada Tá curtindo o meu som Dançando minha pisada E graças a Deus É sucesso total Mais um ano se passa Pirado moral E graças a Deus É sucesso total Mais um ano se passa Pirado moral Disco lo geral Disco lo geral A galera tá curtindo A fita tá legal Disco lo geral E não tem friscura Não aguenta Sai da frente Porque é parada é dura Disco lo geral Disco lo geral A galera tá curtindo A fita tá legal Disco lo geral E não tem friscura Não aguenta Sai da frente Porque é parada é dura E eu vou chamar Pra cantar comigo Meu brother Meu truta JL Do forró Top team Deixa com nós Deixa com nós Piratão do forró Assim Nós tomamos na luta Na muda de no talento E o sucesso É questão do tempo Nós tomamos na luta Na muda de no talento E o sucesso É questão do tempo Pra você que falou Que nós não era nada Tá curtindo meu som Tá dançando minha pegada E você que falou Que nós não era nada Tá curtindo meu som Tá dançando minha pegada E graças a Deus É sucesso total Mais um ano Se passando Pira no moral E graças a Deus É sucesso total Mais um ano Se passando Pira no moral E descolou geral Descolou geral Galera de um ano Na pinta tala Que é o mais Descolou geral Aqui não teve escuro Não apita Sai na frente E a parada É dura Mais Descolou geral Descolou geral Galera de um ano Na pinta tala Que é o mais Descolou geral E não teve escuro Não apita Sai na frente Que a parada É dura Eita mais Valeu viradão Forradotes E viradão do forró Juto e misturado Vem Oh Puxa Forró Forró Moleques Piradões Comecei a namorar Para tentar me consertar Já pedi tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Com o amigo na balada Eu tomando um cerveja E eles bebem de cachaça Olha meu amigo Não deu certo não Melhor mexer comigo Não deu certo não Não deu certo não Eu não sei nem minha Ô meus amigos eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Eu tô solteiro de novo Bora bebê Eu tô solteiro de novo Eu tô solteiro de novo Eu tô solteiro de novo Vem Demorou mas chegou, piradão do forró Comecei a namorar, para tentar me consertar Já pedi tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu me ensinei minha, sou amigo na balada Eu tomando cerveja e eles bebem de cachaça Olha meu amigo, não deu certo não, melhor mexer comigo Não quer com piradão Olha meu amigo, eu voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Bora bebê, eu tô solteiro de novo Vem, 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 vem piradão Forró, forró, moleques piradões Alô macho véi, piradão demorou mas chegou Um abraço especial pro meu amigão, corrego do teclado Na raiz do forró meu irmão Avisa pra mamãe que tô num post de gasolina E vem do lado, é a casa das primas Avisa pra mamãe que tô num post de gasolina E vem do lado, é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou Já tô fazendo aquilo que me ensinou Avisa, avisa pra papai, fala que já vou Já tô fazendo aquilo que me ensinou Quando eu ligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, eu vou curtir, vou parriar Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, eu vou curtir, vou parriar Dançando e batendo coxa, a bolheira da pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a bolheira da pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Eita, macho réi Tropical mesmo, gravando tudo ao vivo, negão Alance moral, aquele abraço, produção VIP Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E vem do lado, é a casa das primas Avisa pra mamãe que tô no posto de gasolina E vem do lado, é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou Já tô fazendo aquilo que me ensinou Avisa, avisa pro papai, fala que já vou Já tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, eu vou curtir, vou parria Vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, eu vou curtir, vou parria Dançando e batendo coxa, a bolheira da pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a bolheira da pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a bolheira da pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a bolheira da pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Forró, forró, moleque espiradões Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Põe a mão no joelhinho, pode rebobar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Põe a mão no joelhinho, pode rebobar Então bate palma e mexa a bundinha Bate palma e mexa a bundinha Bate palma e mexa a bundinha E solta um grito e vem Bate palma e mexa a bundinha Bate palma e mexa a bundinha Bate palma e mexa a bundinha E solta um grito e vem Oi, pirado do forró Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palmas tuas vezes só para agitar Põe a mão no joelhinho, pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palmas tuas vezes só para agitar Põe a mão no joelhinho, pode rebolar então Bate palmas e mexa a bundinha Bate palmas e mexa a bundinha Bate palmas e mexa a bundinha E solta o grito e vem Bate palmas e mexa a bundinha Bate palmas e mexa a bundinha Bate palmas e mexa a bundinha E solta o grito e vem Oi, pirado do forró Forró, forró, moleques piradões Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Chego em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro Eu sou solteiro e mais nada Sou capaz de esmantelado Quem comanda é você Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Chego em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada Sou capaz de esmantelado Quem comanda é você Olha que fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Moleque espiradões É de escoche que eu vou É de escoche que eu vou Me comando e nem do pão É de escoche que eu vou É de escoche que eu vou Me comando e nem do pão Olha o patidão, meu irmão É pra pipoca em todos os paredão Motor envenenado faz o maior barulhão E quando o acelera no meio da multidão Motor envenenado faz o maior barulhão E quando o acelera no meio da multidão É confortável, meu escoche é bom demais Deu uma empurradinha, empurradinha e cai É confortável, meu escoche é bom demais Deu uma empurradinha, empurradinha e cai Empurradinha, empurradinha, empurradinha e cai Empurradinha, empurradinha e cai Pode crer que agora sai Empurradinha, empurradinha, empurradinha e vai Empurradinha, empurradinha e pode crer que agora sai Um abraço especial O meu brother é de ferreira Meu truta, meu irmão Motor envenenado faz o maior barulhão E quando o acelera no meio da multidão Motor envenenado faz o maior barulhão E quando o acelera no meio da multidão É confortável, meu escoche é bom demais Deu uma empurradinha, empurradinha e cai É confortável, meu escoche é bom demais Deu uma empurradinha, empurradinha e cai Empurradinha, empurradinha e cai Empurradinha, empurradinha e cai Empurradinha, empurradinha e cai Empurradinha, empurradinha, pode crer que agora sai Empurradinha, 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 vai Empurradinha, empurradinha, pode crer que agora sai Empurradinha, 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 mais Empurradinha, empurradinha, pode crer que agora sai Ô, Tropical, meus, gravando tudo ao vivo, negão Obrigado, meu irmão, pela letra Forró, forró, moleques pilagones Esses daí é pô, botequero, meu irmão Sustenta Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Minha mulher me traiu, fugiu comigo Eu fui lá pro boteco, beber pinga com limão Fui sua papo com os amigos, dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora com o pelado na testa Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo E eu vou chamar pra cantar comigo Os meus brother do Ponte Tropical Peça pra nós, meu patrão Então deixa com nós, o piratão do forró Satisfação tá cantando contigo, hein É Ponte Tropical Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Minha mulher me traiu Minha mulher me traiu Fugiu com o micardão Eu fui lá pro boteco Beber pinga com limão Desabafa com os amigos Dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora Como aquela dor na testa Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Valeu nosso amigo, piratão do forró Um abraço, hein Estúdio Tropical Music Gravando ao vivo Siga o regionário Arrocha o nó Forró, forró Moleques piradões Olha a pereleca de volta, meu irmão Em novo batidão Virado em tudo forró Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varral Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varral Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha está sentada no meu varral A perereca da vizinha está sentada no meu varral A perereca da vizinha está sentada no meu pé A perereca da vizinha está sentada no meu pé A perereca da vizinha está sentada no meu rir A perereca da vizinha está sentada no meu rir A perereca da vizinha está sentada no meu colo A perereca da vizinha está sentada no meu rir A perereca da vizinha está sentada no meu colo A perereca da vizinha está sentada no meu lado E tem que bichinha mais avada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal, o primeiro que ela faz é sentar no meu varral E tem que bichinha mais avada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega no quintal, o primeiro que ela faz é sentar no meu varral Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perica da vizinha tá sentada na minha vara A perica da vizinha tá sentada na minha vara A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé A perica da vizinha tá sentada no meu pé Eu sou lado modesto, sou caba da peste, tocando porró pra valer Ei, terra de alegria, é muita polia, tocando porró pra vocês Eu sou lado modesto, sou caba da peste, tocando porró pra valer Ei, terra de alegria, é muita polia, tocando porró pra vocês Ei, a galera da praça, aqui tá massa, tomando cerveja e dançando porró E esse mexe é dia, ei, tá povo animado, as meninas dançando e pingando suor E eu pingando suor Produção Viper, Alance Moral, nosso inspirador, meu irmão Forró, forró, moleque inspirador Obrigado, meu Deus, obrigado, meu pai Hoje só tenho a agradecer ao meu senhor, a você, a você Hoje tenho mais uma chance, posso fazer diferente e não errar como ontem Ou amanhã, entrego em tuas mãos, minha família, meus irmãos Dono do mundo Deus do impossível Só contigo é possível Dono do mundo Deus do impossível Só contigo é possível Estúdio Estúdio Tropical Meal Gravando tudo ao vivo Obrigado, meu pai Obrigado, meu Jesus Cristo Hoje só tenho a agradecer Ao meu senhor, a você, a você, a você Hoje tenho mais uma chance, posso fazer diferente e não errar como ontem Amanhã, entrego em tuas mãos, minha família, meus irmãos Dono do mundo Deus do impossível Só contigo é possível Dono do mundo Deus do impossível Só contigo é possível Obrigado, meu pai Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Mais um projeto de andamento do Piradão do Forró Sustenta, malandro É nóis Forró Forró Moleques piradões Forró